Eu cheguei a mandar um WhatsApp uma vez pro Diego Hipólito, que ele é um cara que eu queria muito entrevistar, porque eu sou muito fã dele. E vou te falar por quê. O Diego tem toda a questão de ter assumido que era gay, etc, etc, o que nunca foi também uma questão. Mas eu achei, sabe o que eu achei maravilhoso? O Diego é um cara que ele falhou. Sim. E ele tinha todos os motivos do mundo pingando na frente dele, comercialmente, pra ele ir na televisão e falar assim, estão fazendo isso comigo porque eu sou gay. E ele não fez. Ele treinou, voltou e ganhou. Eu falei, mano, esse moleque é muito pica, porque tava quicando na frente dele e fugindo a responsabilidade. E ele podia aliviar pra ele mesmo, ele aliviaria pra ele. As pessoas ficariam... Eu acho que não é uma característica, né? Ele... Não vou, não vou meter essa não. Da própria família, assim. Que loucura, cara. Eu sou muito fã desse cara. Da disciplina. Eu digo da família Hipólito porque são os irmãos Hipólito, assim, né? E extremamente disciplinados. Porque até depois que o Diego sofreu a queda na primeira Olimpíada, que ninguém imaginava, ele sofreu a queda também na segunda Olimpíada. E aí chegou uma hora que a gente tava no ginásio e antes da Olimpíada a gente faz muitas avaliações pra decidir a equipe. E o masculino tava mais acirrado do que o feminino. Assim, a equipe que seria decidida, né? E o Diego tinha várias avaliações que ele saiu chorando, assim, porque ele falava pra mim, eu só quero ter a oportunidade de cair em pé na Olimpíada. Não era nem mais uma questão, assim, de medalha. Era de se convencer que era possível fazer novamente, sabe? Porque chega uma época da sua carreira que, ainda mais que a gente que fica há muitos anos, tem essa questão do Brasil ter gerações que ficam mais de um ciclo, porque geralmente não é comum, né? E aí ele falava, eu quero ter a oportunidade de mostrar que eu posso... O que é o comum de um ciclo? É uma Olimpíada? Antes era uma Olimpíada. Agora, mais ou menos duas. Olimpíada.